Ontem, em Rede Nacional, nós vimos senadores fazendo a defesa da mulher brasileira. Quando a mulher começou a buscar espaços de poder, ela começou a ser taxada de uma pessoa histérica, uma pessoa descontrolada. A essas mulheres jamais digam que quando ela eleva a sua voz, ela é histérica ou descontrolada. Não, ela exerce o seu papel com firmeza, com o dever que tem de defender todas as outras mulheres, muitas vezes oprimidas no Brasil.